Música É sexta-feira, é sexta-feira, primeiro de maio é o dia, é nosso dia, dia do trabalhador, dos trabalhadores, dia da honestidade, do suor no bigode. E sendo assim, vamos começar a trabalhar, vamos começar esse programa falando de Fátima Bernardes e Túlio Gadelha. Nessa quarentena a gente tem enfrentado aí algumas dificuldades, uma delas é o corte de cabelo, a mulherada quer pintar o cabelo, o homem quer cortar o cabelo, tem homem que quer pintar o cabelo também. E aí como é que você faz? Quem tem um parceiro acaba pedindo ajuda dele, foi o que fez Túlio Gadelha ao pedir a ajuda de Fátima Bernardes. Agora, Lígia, antes de chamar o VT, eu queria saber se você pediu a ajuda do Dado, seu marido, pra cortar o seu cabelo, ou pintar o seu cabelo, alguma coisa do tipo? Você já viu aquele, aliás, você já viu, porque você tem um moletom, sabe aquela foto da Britney Spears, quando ela raspa o cabelo? Sei. Vai ser eu chegando, bom, serei eu chegando no tricotante, eu pedi pro marido fazer alguma coisa. Hashtag visual quarentena. Total. Raspar também deve ser libertador, né, pra quem tem um rosto bonito. O... O Túlio. Não, eu ia falar isso, que a gente começou com o dia do trabalho, e nem na folga, porque tá na quarentena, deram folga pra Fátima Bernardes. Afinal de contas, também é bom. Hoje, a gente não tava, mesmo antes do programa começar, falando que sempre é bom não pôr os ovos todos na mesma cesta? Temos várias profissões, vários jovens, aí ó, Fátima Bernardes já é hair stylist. Uma bailarina, apresentadora, a Fátima é tudo de bom, com todo respeito, tá, Túlio? Que gostosa. Vamos ver o resultado, como é que ficou esse corte de cabelo? Olha só. Olha como surgiu um negócio aqui, fora do curruma. Vou fazer uma foto pra vocês verem. Tá arranhando. Depois eu não entendo, né? Vou fazer uma foto. Agora... Ei, que delícia que tá esse tricotando, dia do trabalho, e a gente aqui dando trabalho pra você não parar de rir, né? Agora a gente vai entrar numa quarentena familiar. O que será que a Mionzeira tá aprontando? Que o Marcos Mion é engraçado, a gente já sabe, que a mulher dele aguenta o tranco também, a gente sabe. E que ele tem os filhos espuletas. Parece que juntou a família inteira ali pra bater papo, brincar e trocar uma ideia. E a gente confere agora. Esse ano de 2020 foi um ano que aconteceu muita coisa, inclusive a saída de Agnaldo Silva da Rede Globo. Por isso, ele explica, ele fala um pouquinho sobre como foi essa saída e dos seus planos futuros. E você confere agora. A Globo, as palavras dela, atropelou a elegância de praxe ao anunciar sua saída num comunicado só de três linhas. Você concorda? Como você viu aquele momento, Agnaldo? Olha, eu tenho a impressão, quer dizer, eu não fui examinar isso, mas eu tenho a impressão que era um problema contratual. Meu contrato acabava um mês depois, né? E eu tenho a impressão que se, num determinado prazo, a emissora não me comunicasse que não estava mais interessada em renovar, o contrato automaticamente seria prorrogado por mais um ano. Acho que o que aconteceu foi isso. Acho que a nota realmente foi deselegante, principalmente porque a emissora me escamoteou um M. Eu ganhei dois, ela disse que só tinha ganhado. Foi a única coisa que me deixou triste, foi isso. Falou só de império, né? É, de império. Quando, na verdade, eu ganhei dois. Mas, assim, eu acho que a relação entre empresa e funcionário e empregado é sempre assim, é isenta de sentimentalismo, né? Então, eu te confesso que não fiquei ofendido. Quando eu, quando aquele comunicado do meu afastamento foi divulgado, claro, imediatamente eu fui procurado por várias pessoas interessadas no meu trabalho. E eu resolvi dar um tempo, esperei um mês, esperei que as coisas se acalmassem e as coisas não se acalmam nunca, quer dizer, não em relação a mim, mas em relação a isso que a gente falou agora, ao país, né? E aí eu comecei a conversar sobre essas possibilidades futuras. Eu erro se eu falar que você está pensando que a coisa mais esperta seria alguma série? Sim, por enquanto é uma série. É uma série. Existe também a possibilidade de uma novela curta, ou seja, uma novela com 60, 80 capítulos. Mas o que eu estou trabalhando mesmo nesse momento é uma série. Eu estou trabalhando, veja bem, por minha conta, mas com a previsão de que, uma vez pronto esse trabalho, alguém vai ler e vai examinar e vai decidir se vale a pena produzir ou não. Espero que dê certo esses projetos, algum dê logo certo. Quero te ver novamente ou na televisão, ou na Netflix, ou em algum lugar. Não sei onde você está armando, mas espero te ver logo de volta. Ótimo. Eu também quero voltar. Não porque, não por, 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 assim, uma questão pessoal. Mas é porque eu te confesso que não sei viver sem isso. Sem produzir e sem ver produzido o meu trabalho. Então, eu vou voltar de alguma maneira. E agora é hora de notícia boa. Sabe o que chegou? O RedeTV Plus. Com ele você tem acesso a toda a programação da RedeTV no seu celular, no tablet ou no laptop. E ainda vai poder participar dos nossos programas de uma maneira interativa. Quer saber como? Eu vou te explicar. Faz o seguinte, pega o seu celular, liga a câmera do celular e aponta aqui para a tela, esse QR Code que está aqui no cantinho quadradinho do vídeo. Então, aponta a tela do seu celular para ele. Ou você pode também acessar o site www.redetvplus.com.br. Entrou, se inscreveu, assinou, já está concorrendo a um festival de prêmios. Todo dia tem smartwatch Huawei GT2, fone de ouvido Bluetooth Huawei, smart TV de LED de 43 polegadas e smartphone Moto E6. Só que não para por aí não, tá? Nos finais de semana, você também vai ter a chance de ganhar, mas assim, ganhar gostoso. Todo sábado tem smartphone e smart TV. E já no domingo tem vários prêmios, sendo que, olha isso, gente. Um deles é esse Super Tiggo 5X. É o SUV dos SUVs, zerinho. E no final da promoção, você ainda pode levar para casa, tá vendo aí na tela? Essa BMW X1 zerinha, gente. Olha que carro lindo. Você levar, me chama para dar uma voltinha, vai. Está esperando o quê? Já se inscreveu? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Ou então, pode ir correndo e acessar o site www.redetvplus.com.br. Entrou, se inscreveu, assinou, você já faz parte do Rede TV Plus e vai concorrer a esse festival de prêmios da Rede TV. O importante é você com a gente. Então, participe. E agora chegou o momento da nossa enquete no redetvplus.com.br, onde você hoje vai poder escolher qual o pet mais fofo das celebridades. E aí, na sua opinião, qual deles é o mais bonitinho, o mais fofo? A cantora Anitta fez uma live. Na verdade, ela participou da live do Maurício Meireles. Essa foi uma live que rendeu aí algumas revelações, onde ela fala do seu relacionamento, na verdade, com a Ludmilla, fala como ela fez as pazes com a Pabllo e fala de vários outros assuntos. Você não vai querer perder essa. Então, olha. Segurança, já pegou segurança? Se tiver um show meu no Allianz Parque, eles vão, te botam. Cara, já peguei segurança já. Já peguei... Quantas seguranças? Eu já peguei dois seguranças. Um que era meu segurança e outro que era a segurança de um amigo meu. Eu falei, segurança é boy. Muito boa, muito boa. Cara, porque, na verdade, eu fui fazer um evento. Não era meu segurança o outro, o primeiro. Eu fui fazer um evento e aí o local contratou o povo para fazer meu segurança, que aí depois eu mal consegui fazer o evento, só olhava para o segurança. Eu peguei. Mas ele virou meu amigo também. Aí depois eu botei a minha amiga para ficar com ele. Que bacana. É uma alegria, né? Eu sou assim. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos doar mais e mais. A pergunta era se o Maluma era bom de cama, né? Muito. Muito. É uma boa resposta. Quando começou essa quarentena, felizmente nós mostramos aqui o Mumuzinho nesse programa, fazendo show para os seus vizinhos, fazendo live para os seus seguidores. Mas, infelizmente, agora não é nessa condição que a gente vai mostrar o Mumuzinho para vocês. Ele foi infectado, está com coronavírus. Ele acabou fazendo um vídeo já no hospital falando a respeito disso. Olha só. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Só para agradecer as mensagens de carinho. Eu vou ficar bem. Queria agradecer a todas as mensagens de carinho. Meu fã clube, imprensa, minha família. Eu vou ficar bem. Estou sendo bem cuidado aqui no hospital Vitória. mas, eu vou ficar bem. Tá bom, gente? Orem por mim. E... Eu estou sendo medicado aqui para... essa COVID-19 e a pneumonia que eu estou. Continuem orando por mim aí, tá bom? Um beijo grande para vocês. Se cuidem aí. Valeu, beijo. Eu sou na mastreta, né? Mas a Márcia... Nesse momento, eu adoraria, tá? Podia providenciar um turbante, uma bola de crystal aqui. Primeira coisa que a gente vai falar, vamos entrar no mood, no universo de Márcia Fernandes, que diga-se de passagem, que saudade que eu sinto dela. Mas, primeiro, ela vai falar para a gente de pedras e significados. E... Ontem, ela estava até me contando umas coisas de um negócio para você colocar uma pedra aqui no meio, de quartzo rosa e tal. Vamos ver quais são os significados? Então, tem que ele... Ele passa na bola de... Cada um tem a bola de cristal que merece. Olha a dele. Está aqui, gente, ó. Para dar para ver a bola dele. Olha que bonitinha essa bola. Faz carinho lá. Na verdade, isso aqui é dela, né? Tinha que ver o medo quando o Franklin foi sentar naquela mesa a primeira vez. Vou contar. Aí, sentou ele ali e eu comecei a fazer graça e a pessoa, quando é capeta, ele estimula o coleguinha a ficar também com o capeta, né? Aí, fiz alguma coisa. Sei que o Franklin foi bater o abão, assim, caiu esse negócio e deu uma lasquinha. Aí, ele caiu, sabe, com cara de criança, assim, que pega e olha, assim, ele olhou direto na minha cara e falei, não... Não, imagina, o programa ao vivo... Porque o primeiro é um negócio que a mulher é do Deus da viagem. É um negócio de sorte que ela comprou lá na Inglaterra. Nem sei se foi o que ela comprou ou que o filho dela, aquele que está doente, que deu. Não era nada. Conclusão, era tudo mentira, era só para tocar o terror em mim. Mas agora eu estou sentindo que Sense Márcia vem aí. Pedras e seus significados. É? Vou mostrar para vocês aí algumas pedras importantes. Eu já passei sal grosso nas minhas, já limpei, já ficaram de molho, tirei o sal. Agora elas vão ficar por aqui tomando um pouco de sol. Pedra rosa. Vênus, amor. Mica roxa. Olha isso aqui, você que quer casar. Pomba gira. Pedra da Pomba gira. Lápis lazuli. Entre outras coisas, ela ajuda você a ter emprego, ajuda você a ter clarividência e ajuda você a ter possibilidades mil profissionais. Turquesa. Amo. Pedra de Logum Edé, para quem é do Candomblé e da Umbanda, ela traz dinheiro e fartura. Pedras marronsas, signos da terra. Olha essa pedra. Essa aqui especialmente é a do sol, signo de leão. Ela vai trazer o quê? O sol na tua vida. Todas as pedras citrinos para dinheiro. Olha esta pedra melancia. Ela te traz o quê? Possibilidades. Milhões de tira de depressão. Melancia. As pedras verdes, né? As pedras da terra. As pedras de Ogum. As pedras de Ossã. As pedras de... Todo santo que é do mato, né? O xosse. Essa pedra da lua pequenininha, a gente vai dar para emanjar. E as outras brancas, sempre Jesus, que é o xalá. Olha a hematita. Olha a pedra hematita. É o signo de gêmeos. Ligia, signo de gêmeos. Pedra maravilhosa para te dar fortuna. Força. Muita força. A hematita traz. Outra pedra rosa, né? Pedra rosa lembra sempre o quê? Amor. Essas aqui são minhas pedrinhas hoje aqui. Esse sol maravilhoso. E agora está na hora de a gente saber qual é a pedra de cada signo. Eu vou dar um chute aqui, porque já me falaram várias diferentes. Eu pensei naquela olho de tigre que eu tenho. Já me falaram de Onyx. Eu gosto mesmo de diamantes, né? A gente, que pedra que você quer? A preciosa. Para o meu diretor, a pedra é no rim. Estou curioso para saber qual é a pedra de escorpião. E de gêmeos também. Qual será a sua, hein? A minha, eu acho que deve ser olho de tigre. Pedra da lua. Eu acredito tanto nisso de pedra, só para fazer um adendo. Que a... Sabe aquela pedra da lua? Sei, a branquinha, né? Já usei uma vez um colar inteiro dele, tive que tirar, me deu dor de cabeça. Sério? Tanto que a pedra é forte. Eu usei durante muito tempo essa pedra da lua e eu só não estou com ela aqui porque eu perdi. Você tinha dor de cabeça? Não, não tinha. Não tinha dor de cabeça. Então, para você, ela é boa. E como é o nome? Estou tentando lembrar o nome da pedra aqui. A metita. A metita é o nome da pedra? Uma pedra escura? Escura que cor? A metista é roxa. É... Cinza chumbo. Cinza chumbo? Grafite. Vamos ver o que é que ela fala. Aqui, direto desse sol maravilhoso, o meu pezinho de boldo, algumas pedras por signo. Ares, rubi. Touro, água marinha. Gêmeos, olho de tigre. Gêmeos, olho de tigre. Câncer, a pedra da lua. Leão, a citrino. Virgem, a onyx. Libra, lápis lazuli. Escorpião, hematita. A hematita também pode ser de gêmeos, tá? Sagittário, citrino. Que maravilha. Capricórnio, olho de gato. Aquário, ametista. E peixes, água marinha. Então, gente, é o seguinte, eu dei algumas das pedras pra vocês. Pedras são ossos da terra. Pedra é um negócio, sim, que transmuta muita paz e energia pra dentro da sua casa. Usem e abusem. Beijo. Ai, gente, BBB tava sendo a salvação ali na quarentena, né? Depois do Tricotano, tava um entretenimento divertido. Quer matar a saudade? Não é porque ele acabou que o Tricotano vai te deixar aí na abstinência. Vamos ver o que os brothers estão fazendo depois que o programa acabou. Quer curtir? Gente, eu tô muito feliz. Eu não consigo parar pra falar com vocês. Eu tô com uma agenda lotada. Tô me sentindo super importante. Tô aqui na Globo. Só que do lado de fora agora, da casa. Muito feliz. Já fiz algumas participações hoje. Vocês devem ter visto. Espero que tenham gostado. E pra dizer que assim que eu tiver um tempinho, eu vou correr aqui pra falar com vocês. E ficar bem grudadinha. Agradecendo cada torcida que eu tive. Cada voto. Muito obrigada. Eu amo vocês. 20 anos de emissora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem que comemorar muito. Por isso, a RedeTV fez aí o especial 20 anos da emissora, onde a cada sexta-feira você confere um trechinho dessa história. Você não vai perder hoje, porque é logo após o TV Fama aqui na RedeTV. E agora, a gente te dá uma prévia de como vai ser. RedeTV, 20 anos. Uma apresentadora que ficou marcada por entrevistas históricas. O nome dela é Shakira. O nome dele é Jean-Claude Van Farenberg. Não hesitava na hora de questionar. E esbanjava bom humor. Vamos reviver os grandes momentos de Marília Gabriela no RedeTV 20 anos. Hoje, 10h30 da noite. Obrigada, Dali. É muito bom. Ai, Franklin, acabou. Ah, Lígia, mas ó, o programa tá acabando agora e só uma notícia triste. Mas a boa ali na câmera 2, ó, é que segunda-feira nós estamos de volta aqui pra você. Tenha um bom fim de semana, escuta música boa, mexe nas plantas, faz boas. E fica conectado com a gente lá na rede social. Franklin Davi, Lígia Mendes e o programa Arroba Tricotando a RedeTV. E eu deixei pro final o recado mais importante. É que hoje, às 10h30 da noite, tem edição do especial de 20 anos da RedeTV. Não vai perder, hein? Beijo! Tchau, tchau!